Peço que todos ocupem seus lugares. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Ana Jalu, poeta escritora e sou membro aqui do Coletivo Pauliceia. Nesta tarde de 12 de dezembro, estamos aqui reunidos nesse Salão Nobre da Câmara Municipal, a Casa do Povo, para a sessão solene intitulada Premiação Pauliceia, uma iniciativa excelente da senhora vereadora Juliana Cardoso e o Coletivo Pauliceia. Peço, por gentileza, que fiquem de pé para a execução do nosso hino nacional. Por favor. É um prazer imenso recebê-los aqui. Tem gente chegando devido à chuva inesperada. Ouvindo e piranda as margens plócidas, E o povo herói do prato returbante, E o sol da liberdade e raios fúrgidos, Brilhou no céu, na pátria, nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, Conseguimos conquistar com o braço forte. Pente o seio, ó liberdade, Desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela clara, salve e salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, De amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, reisonho e límpido, A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, pavido, colosso, E o teu futuro espere essa grandeza, Terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, Ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, Imensos e esplêntido, Ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, farão da América, Iluminado a sol do novo mundo, Do que a terra, mais que a vida, Teus insonhos lindos campos têm mais flores, Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida no teu seio, mais amores, Ó pátria amada, pela clara, salve e salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, maruque, ostentas estrelado, Vem de corrente e louro dessa flâmula, Paz no futuro e glória no passado, Mas, servis da justiça, clava forte, Verás que o filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém de adora, A própria morte terá adorada, Entre outras mil, és do Brasil, Ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Peço que retorne a seus lugares, por favor. É um prazer contar com a presença de todas e todos neste evento de valorização e reconhecimento da literatura, do cinema, da música, do audiovisual, das artes cênicas, das artes plásticas e da poesia brasileira, que engloba diversos profissionais da área, como escritores, poetas, coletivos, bibliotecários, professores, jornalistas, artistas, mediadores de leitura, ativistas culturais, atores, diretores, professores, músicos, entre outras personalidades ligadas à cultura nacional. Dentre as nossas e nossos homenageados, estão presentes pessoas de diversas cidades e municípios do estado de São Paulo. Hoje, contamos com o Troféu Pauliceia, também homenagearemos as pessoas que fizeram ou fazem parte da história do Coletivo Pauliceia, que esta semana se comemora nove anos de existência, na qual nasceu no dia 13 de dezembro de 2013. O coletivo tem como objetivo a valorização da cultura com a promoção do livro, da leitura, literatura, do audiovisual e da música em todas as suas manifestações. Buscamos ampliar o reconhecimento e o fortalecimento das tradições culturais e históricas, as expressões contemporâneas de diversos gêneros. O coletivo Pauliceia busca valores por meio da literatura, do audiovisual, da música, das artes plásticas, patrimônio histórico, memorial e social, oportunizando a conhecer as identidades culturais formado para a educação e cidadania. O nome Pauliceia, que seu significado é prefixo de Pauli, é cidade de São Paulo, e a sua passagem histórica, enquanto o sufixo, se inspira no poema de Homero, a Odisseia, impregnado por batalhas em prol de um dever, no sentido aplicado pelo grupo. O dever é o de provocar mudanças sociais e históricas por meio da arte. Vamos agora convidar as autoridades que vão compor a bancada desta sessão solene. Já quero fazer um informe neste momento que a vereadora Juliana Cardoso, que apoia o coletivo Pauliceia, o coletivo São Paulo de Literatura e outros coletivos, ela, graças a Deus, agora é deputada federal, e, infelizmente, ela está em uma reunião e não pôde estar conosco, mas mandam seus abraços e diz que podemos contar muito com ela. Contamos com ela aqui no município, agora podemos contar com ela lá em Brasília. Chamo para compor a mesa o senhor Ricardo Cardoso, mais conhecido como meu marido, poeta, membro do coletivo São Paulo de Literatura, presidente do Centro de Educação da Zona Leste, artista plástico, escritor, que trabalha em prol da cultura e das artes aqui em São Paulo. Chamo o senhor Paulo Franco de Camargo, presidente do coletivo Pauliceia, pedagogo, psicopedagogo, escritor, roteirista, professor, cineasta e proprietário da produtora e editora Pauliceia. O senhor Edson Tola, membro do coletivo Pauliceia, professor de língua portuguesa, escritor, teólogo, ator, diretor e terapeuta holístico. A senhora Eine de Almeida, membro do coletivo Pauliceia, modelo, atriz, produtora, organizadora da editora e produtora Pauliceia. Peço a todos que sentem. Agradeço a presença de todos. Passo a palavra, nesse momento, para o senhor Ricardo Cardoso. Boa tarde, senhoras e senhores. Agradeço a presença de todos. E para mim é uma grande honra fazer parte desse coletivo Pauliceia. Eu vi desde quando o Paulo formou. Também acompanho o Paulo, desde que eu conheço, ele sempre envolvido na questão da cultura. E para mim é um grande prazer fazer parte desse coletivo. cada projeto a gente conhece mais pessoas. E todas as pessoas maravilhosas. Então, todos que passaram pelo projeto junto com o Paulo são pessoas que se tornaram nossos amigos. E hoje a gente vê que o grupo Pauliceia, o coletivo, é uma grande família. que incentivou muitos outros jovens. Então, parabéns a todos. E obrigado por fazer parte desse coletivo. Eu passo a palavra ao senhor Ed Santola. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos aqui. Esperava mais pessoas, mas não vamos pensar em quantidade, mas em qualidade. Acredito que quem está aqui ou está representando alguém ou a si mesmo. E esse evento, na verdade, diferente do que muitos pensam ou almejam, é um presente. Entendeu? É um presente de reconhecimento, como já foi dito pela Ana Jalu, por todos prestarem o serviço à arte e à cultura. A cultura é uma forma de expressar o espírito da alma, expressar. E é uma coisa linda. Claro que eu aprendi recentemente que não precisamos de um rito de passagem para se validar. Mas não vejo isso como um rito de passagem para a validação, mas vejo como um presente mesmo, como um reconhecimento. É sempre bom a gente ser reconhecido, porque daí a gente percebe que o nosso trabalho está tendo um foco e está tendo um direcionamento, uma absorvição geral. Então, acho isso muito importante. E independente de quem ganhou o troféu ou não, todos aqui, na verdade, já são vencedores, porque todos contribuem pela arte, todos expressam o seu espírito, todos fazem a diferença. Poucos no mundo conseguem expressar o que sentem através da música, da atuação, da dança. Então, isso é uma riqueza rara, isso é algo que tem que ser cultivado, tem que ser preservado e tem que ser incentivado. E acredito que o principal objetivo deste evento é este. Eu sou muito grato pela oportunidade de participar do Pauliceia, desde que eu fui convidado para atuar no Despertar do Tietê. Foi uma honra imensa ter atuado com um monte de astros e estrelas. Todos não estão aqui, mas estaria o Guto, o Valtinho. E depois, posteriormente, a gente chama Gêmeas, com a Alerson, com a Érica, tem medo de esquecer de alguém aqui. com a Anne aqui. Enfim, é uma honra trabalhar com tantos astros e estrelas. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui. Espero que vocês apreciem esse evento, uma cerimônia, que é um presente para cada um aqui. Uma boa tarde. Passo a palavra à Aene, de Almeida. Aene. Gente do céu. Calor, hein? Maravilhoso. Boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo. E, honestamente, eu estou muito gata, cara. Olha isso. Gente, primeiro, eu quero agradecer ao Paulo pelo convite, porque eu cheguei aqui de supetão como estágio e acabei ficando e não vou mais sair. Não adianta me mandar embora. Daqui só para o Oscar lá de Hollywood. E a gente está aqui para agradecer a vocês pela honra pela honra de participar, de estar presente na trajetória de vocês, no crescimento de vocês, porque vocês também fazem parte do nosso crescimento. Então, muito obrigada e vamos dar continuidade. Passou a palavra ao nosso diretor Paulo e gostaria que o Paulo falasse um pouquinho sobre a trajetória do Paulo e Séia, do coletivo, as produções, como tudo se originou há nove anos atrás. Por favor. Quero agradecer a todos os presentes aqui hoje. Agradecer a todos porque eu acho que o Paulo e Séia tem uma contribuição de cada um de vocês. Eu acho que quando ele surgiu nove anos atrás, no dia 13 de dezembro de 2013, no Céu Jardim São Carlos, às nove horas da noite, a partir de lá a gente não parou mais. Então, a partir daquela data, cada um que se integrou a cada projeto, a cada ação, fez parte da sua história. E todos que estão aqui, eu acho que Paulo e Séia só existem por culpa de vocês, causa de vocês, senão Paulo e Séia não existissem jamais. E a gente pensa que um dia estaríamos aqui hoje. A gente lá atrás imaginava apenas um começo e esse começo eles estão em uma trajetória. Quando a gente pensou em Paulo e Séia, a gente pensou em história, pensou em cultura, pensou em patrimônio, pensou em valorização memorial cultural da cidade de São Paulo e de qualquer outros meios também. E eu acho que essa sala representa muito a história tanto do Paulo e Séia como a história de São Paulo. A gente observar a nossa volta em vários quadros e telas a nossa volta que retratam a história de memória de São Paulo, a fundação e a sua luta intensamente pelo fazer e pelo acreditar. A obra que está aqui atrás, que é a fundação de Santo Amaro, com José Ramalho, José Anchieta, na fundação indígena, tem um pouco a ver com Paulo e Séia também. Porque nesse dia, nessa época, quando surgiu São Paulo, surgiu Paulo e Séia. porque aquela questão de você acreditar num bem material, acreditar numa história, acreditar naquilo que você acredita, faz parte da sua história também. Quando você conhece a sua história, valoriza a sua cultura, você vai para frente, acreditando naquilo que você sempre acreditou. Então, acredito que o Paulo e Séia, as pessoas que vão vir nesse projeto aqui, como o Ricardo Cardoso, a Ana Jalu também, que lá atrás, lá no começo, quando era apenas uma ideia, era apenas um... algo assim que a gente nunca imaginou, jamais estaríamos aqui hoje. E ele, graças a todos nós aqui presentes, que temos que pensar que a Ana Jalu também fez parte, o Ricardo Cardoso, e outros presentes que não puderam comparecer hoje por seus compromissos de trabalho. A gente entende que cada um tem que seguir seu destino e o que é melhor para si mesmo. Cada pessoa que representou o Paulo e Séia ou que representa fez parte da sua história e vai ser memorável para sempre. Muito bem. Eu sou suspeita para falar do coletivo Paulo e Séia. Todos aqui sabemos o quanto é difícil produzir a cultura. Eu não digo nem viver de cultura, porque isso, na atual conjuntura, é até uma utopia. Tentar viver da arte. Mas também produzir a arte, mesmo que gratuitamente, é muito difícil. É muito complicado. Porque você depende de gerenifatores, de condições, de parcerias, de amigos, de vontade, de todo mundo poder se reunir. E quando o Paulo falou para nós que ele queria fazer vídeos, produzir vídeos, a gente falou vai, vai. E ele sempre muito genial, com histórias magníficas. E quando ele apresentou o primeiro projeto, no qual ele traz para nós pessoas da periferia, a sua própria história. Então, quando o Paulo começa a fazer documentários sobre os bairros, ele pega os próprios moradores para contar as suas vivências, as suas lendas urbanas, e mescla esse trabalho, que é um trabalho histórico, que é um trabalho de preservação de memória e lenda, e traz também uma parte de ficção, eu falei, gente, isso é nosso, isso vem da nossa região, da nossa periferia, e a gente precisa trabalhar essa genialidade. E o Paulo, ele não esmoreceu, ele tentou fomentos, ele tentou ajuda, ele foi conseguindo compor os equipamentos dele, conseguindo compor a equipe dele, e hoje, sim, eu tenho um grande orgulho de fazer parte do Policeia, mas eu tenho um orgulho maior de ver esse sonho sendo realizado, e ver que esse sonho multiplica, porque nós somos multiplicadores, tanto o Coletivo Policeia, quanto o Coletivo de São Paulo de Literatura, é um trabalho de multiplicação, de realização de sonhos, e não é o sonho da Ana ser atriz, ou do Paulo ser o diretor, mas é um sonho coletivo, é o sonho da Anne, é o sonho do Ricardo, é o sonho da Josi, é o sonho do Pedro, é o sonho do Léo, então todas as pessoas, elas se unem para fazer acontecer, seja num curta, seja num longa, seja num debate, seja numa conversa, mas a gente sempre está falando de amizade, de sonhos, de realizações, e como a gente vai conseguir transformar isso em realidade, o que foi com o Chama Gêmeas, a gente teve pessoas que acreditaram no projeto, a loja que emprestou o vestido, o padre que teve certeza que a gente ia preservar a igreja, que a gente não ia destruir a igreja da Penca, está tudo certinho, então a gente teve pessoas que acreditaram, e nós mesmos produzindo, figurino, maquiagem, tirando ali do nosso salário, do nosso dinheiro para poder se locomover, para poder comer, dividindo o lanche, enfim, e essa harmonia toda dentro do coletivo resultou, Paulo, em um filme que eu falei, meu Deus, meu Deus, e toda a crítica que eu tenho recebido de pessoas que assistiram o filme, inclusive estão perto da vida porque não pode, o filme, você fechou o filme no YouTube, Paulo, pelo amor de Deus, e todo mundo está amando a história, a produção, a fotografia, a música, e a pessoa pergunta, nossa, de onde veio o patrocínio, de onde veio, não, não veio de lugar nenhum, a gente mesmo que fez, isso que é gostoso, porque nós fomos crianças sonhadoras, e hoje a gente consegue mostrar para as outras crianças sonhadoras que tudo é possível, e isso é maravilhoso, hoje a Aninha de sete anos que estava lá sonhando e participar de alguma coisa é contemplada nessa Ana, mas essa Ana esse Paulo, esse Ricardo, esse Ed, essa Aene estão contemplando outras crianças, estão fazendo acontecer em outras vidas e mostrando que é possível, sim, realizar os sonhos, e eu sou muito, muito grata, muito grata por fazer parte, por conhecer cada um de vocês e saber que a gente ainda vai produzir muita, muita coisa. Eu peço uma salva de palmas para o Pauliceia. nós temos alguns nomes aqui, alguns não puderam vir por questões mesmo de trabalho, alguns estão a caminho, como a Ana. Eu quero chamar aqui na frente, dando prosseguimento, vamos convidar para receber o certificado com as homenagens em prol da cultura e educação nacional, porque o Pauliceia é cultura, o Pauliceia reconhece a importância dos educadores, a importância da literatura. Aqui é. A poeta e compositora Cris Arantes, idealizadora e apresentadora do canal Varal de Poesias no YouTube, membro do coletivo São Paulo de Literatura. Chamo aqui para receber o seu certificado. Obrigada. O que é? O que é? Olha, tem o Paulo que entregou o certificado. Do? Por favor, se dirija à frente aqui para a fotografia. O que é? O que é? O que é? O que é? Está procurando. É, tranquilo. Tem pouca gente. Tem pouca gente. Tem pouca gente. Vou pedir. Há a possibilidade de abaixar a luz aqui. Eu não sei onde nós conseguimos abaixar a luz. O Paulo vai passar um filme sobre a trajetória aqui do Pauliceia. Eu não sei onde abaixar a luz. Não tem ninguém aqui do cerimonial? Não. Não. Estamos no Queralux. Esse aí é mais um vídeo aí do blog do Pedrinho. Não é, Pedrinho? Isso aí. E o Pedrinho é o nosso ator para contar essa história maravilhosa. O Contra das Estações escrito pelo Paulo, Pablo Camargo. Temos o nosso amigo aqui, ó. Meu parceiro de toda a estrada da fotografia. Eu tenho que aparecer, Pedrinho. Temos um dos atores aqui, ó, que aproveita para limpar sempre, né? As bondas dos outros. Temos um dos atores aqui, ó, que aproveita para limpar sempre, né? Temos um dos atores aqui, ó, que aproveita para limpar sempre, né? Temos um dos atores aqui, ó, que aproveita para limpar sempre, né? Temos um dos atores aqui, ó, que aproveita para limpar sempre, né? Temos um dos atores aqui, ó, que aproveita para limpar sempre, né? Pode acender, por favor. Eu não estou preparada, mas... Aqui, ó. Eu quero chamar aqui na frente o nosso cantor oficial, Léo Cruz. Eu quero que ele conte um pouquinho para nós como foi compor a música dele. Por favor, Léo. Agora sim, boa tarde. Sobre a música Uma Vida, que felizmente foi convidada para ser trilha sonora de chamas gêmeas, que eu fiquei muito feliz do resultado, depois de assistir na estreia. Essa música eu compus em dezembro de 2021, assim que eu perdi uma pessoa que eu amava muito. E foi a música mais natural que me veio, né? Eu, como compositor, a gente tem aqueles momentos de bloqueio criativo, né? Não é tão fácil, assim, todos os dias não vem ideias brilhantes, né? Como todo mundo, né? Todo mundo da criação. Essa música, ela veio, assim, de uma forma muito natural, porque eu estava com um sentimento muito à flor da pele, né? Foi uma coisa muito forte. E, assim, dois dias depois, assim, praticamente, que eu perdi essa pessoa, a música já estava pronta. E eu já programei o lançamento, tudo independente, tá, gente? Eu sou um produtor musical também, 100% independente. Combina muito mais com essa obra ainda, depois que vocês sabem disso agora. Eu produzi essa música no meu home studio, dentro da minha casa, sem apoio financeiro de alguém, enfim. 100% independente. Eu mixei, eu masterizei. E, felizmente, o Ed, acho que assistindo uma live minha no Instagram, me reconheceu, ouviu essa música. E aí ele me contou sobre a ideia, né, de chamar essa música para ser a trilha sonora do filme, que casou muito bem, coincidentemente, com o filme. Não foi programado, né? Eu não tinha ideia de que vocês existiam, o Paulo e o Sérgio existiam de verdade. E, assim que ele me contou da ideia, eu super topei. Falei, meu, por que não a gente se unir, né? Um trabalho independente também, um filme, com uma música, 100% independente também. Vamos se unir, vamos para cima. E, mesmo sem assistir o filme, eu topei. E fiquei muito grato da semana retrasada eu ter ido na estreia e ter visto essa obra, que me emocionou mesmo, assim. Parabenizei todos vocês. A N não estava lá, mas parabéns também, viu, pela atuação lá. E essa é a história de uma vida. Eu tenho outros singles também lançados, para quem está me conhecendo pela primeira vez hoje. Vocês podem procurar por Léo Cruz, tudo junto, nas redes sociais, nas plataformas digitais. Eu tenho algumas músicas bem sentimentais, assim, para vocês. E é basicamente isso, a história de uma vida. Léo, por favor, eu tietando aqui, só o refrãozinho para a gente, só um pouquinho, só um pouquinho. A capela. Por favor. Sem autotune. Sem autotune. Acústico. Eu posso fazer o primeiro verso para vocês? Pode, claro. Hoje tem festa no céu, com a chegada de um anjo lindo, e aqui embaixo vestimos preto, lágrimas num dia lindo. Do jeito que sei amar, um drink na beira do mar, um simples almoço em família, com viagens para planejar, fofocas para te contar, chorar de rir, das suas manias. Uma vida é muito pouco para viver com você, uma vida é muito para viver sem você. Eu não aguento esse menino, gente. Obrigado. Léo, sua gratidão, você é uma bênção para todos nós aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Dando continuidade, são muitas emoções, gente, o Léo com as músicas dele, enfim, é um presente, todos são presentes, é um aglomerado de presentes esse coletivo. Mas nem Papai Noel tem tanto presente que nem a gente. Bem, como pode ser observado aqui, a gente teve uma super, bastante certificado, muito nome, muita gente, Maria não pôde vir. E nós temos várias categorias aqui dentro do nosso coletivo. Paulo, você, eu chamo e vocês procuram, porque eu prefiro seguir o roteiro do que seguir a ordem de certificados. Você quer a ordem? Quem vota na ordem de certificados, levanta a mão. Olha lá, olha lá, eu achata do cerimonial, vamos lá. Alguns nomes que não puderam vir, eu já consegui dar uma separada aqui. Consegui, não é? Não veio. Três. Chamo aqui à frente, para receber seu certificado, Rafael Santos Silva. Como são dois certificados, eu não estou seguindo o cerimonial, gostaria que o Paulo explicasse o porquê dos dois certificados e o Rafa tivesse uma palavrinha. São dois certificados, um é pela gratidão por fazer parte da cultura nacional, e o outro pelas horas trabalhadas no filme Chama Gênesis. Com a foto, fala. Antes de mais nada, muito obrigado pelo reconhecimento. Eu não imaginava que ia ser desse tamanho, Paulo, quando você me chamou lá atrás, desde o Rua 2. Nossa, passou muito tempo e eu nem vi, gente. Quando aconteceu lá, eu estava, na época eu estava, acho que noivo, namorando, sei lá, aconteceu, já estou casado, daqui a pouco minha esposa está chegando aí com meu filhinho no forno, está tudo dando certo, e no meio da correria de leva a mulher na consulta, e final de semestre na faculdade, não sei o quê, o Paulo fala, tem um trabalho para fazer, vamos fazer? Vamos. Tem tempo ruim, não, a gente trabalhou bastante. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei, honestamente, eu não pude ir na estreia, eu não estou sem spoiler nenhum, então, por favor, sem spoiler, tá, galera? Eu não vi o filme inteiro, só vi as cenas que eu gravei. Não deem spoiler, por favor, até o final do... até eu ver. Mas, gente, muito obrigado, é um prazer trabalhar com o Paulo, é um prazer trabalhar no coletivo Pauliceia. Espero estar incluído nos próximos, porque eu tenho muito, muito apreço por tudo isso. É uma forma de a gente poder expressar a nossa cultura, de a gente poder expressar a nossa vivência na sociedade. O primeiro filme foi no bairro que eu moro, então, para mim, também faz parte de contar a história. Então, muito obrigado, galera. Palmas. Obrigada. A próxima, Érica Lúcia Timóteo Paulino. A Érica foi um presente para nós também, e ela ganhou dois justificados, um pela participação no filme e outro por ser homenageada como faz parte da cultura nacional brasileira. Boa tarde a todos e todas. Gente, muito obrigado. Obrigado principalmente à pessoa que colocou meu nome de Érica Lúcia, que foi meu pai. Meu pai assistia filmes com minha mãe, ele é muito a cinema, quando ele namorava, e ele olhou no letreiro, aí ele falou para minha mãe, eu gostaria que a nossa filha chamasse Érica, se nós tivermos uma filha. Então, meu pai não está conosco já faz uns 10 anos, então, esse certificado, ele está indo com a música que você deixou para Chama Gêmeas. Muito obrigado. Obrigado, muito, muito obrigado ao Ed, que faz um ano que a gente teve uma conversa, e nessa conversa eu fui selecionada para fazer meu papel. Agradeço a todo o elenco e ao diretor Paulo Camargo. Muito obrigada. Gostaria de chamar aqui a nossa querida Cris, que é professora, escritora. Por favor, Cris. Paulo, por que certificado? Cris. A Cris foi um presente que eu conheci na vida também, sobre a literatura, sobre a cultura, e ela é uma contribuidora para a nossa cultura brasileira. Então, acho que é importante ela estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu sou Cris Arantes. Estou muito orgulhosa, muito feliz de participar e receber essa homenagem. Eu agradeço a Thais Matarazzo, porque, através dela, eu comecei a minha militância cultural, através dos saraus, através das viagens. E aí eu conheci o Paulo, conheci a Ana, conheci o Ricardo, e os demais. Estou conhecendo. E todos os encontros nossos, a gente vai conhecendo mais pessoas, e o nosso leque vai aumentando. E muito feliz de poder contribuir e distribuir os poemas, as literaturas com todos vocês. Muito obrigada. Chamamos aqui para receber o seu certificado a nossa querida Vânia Branchini. Falei certo, Vânia? É Brachini? É Brachini? Brachini? Brachini. Aprendi mais uma hoje. Também ninguém sabe falar meu nome também, estamos juntos. A Vânia me apresentou, acho que um pouco sobre o que é o cinema. Graças a ela, ela abriu algumas portas para a minha vida. Então, ela merece também, pelo trabalho que ela fez, muitas coisas pela vida, muita coisa mesmo, e essa mulher aqui já participou na questão da cultura, no cinema, no teatro, na música e tudo mais. Então, ela recebe um certificado pela participação cultural da vida dela, e outro por participar do filme Chama Gêmeos. Foto. Ah, eu só tenho que agradecer. A gente, nesse mundo aqui, a gente vive para fazer aquilo que gosta. E eu, desde menina, que eu amo essa profissão, essa arte. Nunca fiquei famosa, não. Eu sempre quis trabalhar e mostrar meu trabalho. Só isso. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Estou muito feliz por isso. Nós chamamos aqui à frente Valtinho López. Nosso querido amigo Valtinho López, ator. O Valtinho, a gente ganha de presente também na minha vida. O Valtinho, acho que ele me ensinou muita coisa e fez o Despertar do Tietê com grande poder. Acho que o Despertar foi um ponto, porque o Valtinho estava lá. Então, ele merece também ser certificado. Obrigada. 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 Eu agradeço essa honraria. E é um orgulho poder fazer parte da família Pauliceia. Foi um orgulho ter conquistado a confiança e a amizade do Paulo, do Ed, da Ana, da Anne também. E eu cheguei, por acaso, apresentado e indicado pela minha amiga Vânia, minha amiga de longa data. E o Paulo me deu um presente, que foi o Clementino, que foi o meu personagem do Despertar do Tietê, que eu fiz, me entreguei com tanto carinho. E eu só tenho a agradecer, cara. Me coloco à disposição da Pauliceia, do coletivo, para futuras produções. E vai ser o prazer e, mais uma vez, uma honra. E agradeço imensamente por esse certificado. Muito obrigado. Obrigado. Chamamos aqui à frente Guto Nunes. O Guto Nunes eu o conheci no Buraco do Oráculo, Nascidos do Buraco, lá no Céu São Carlos. E desde então a gente tem uma história grande juntos pela frente. Lá a gente se conheceu. Eu aprendi muito com o Guto, esses processos que estavam juntos até hoje. E ele contribuiu muito para a cultura, ele contribuiu até hoje. Então ele merece a justificada de contribuição. Valeu. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Não estava preparado para discurso. Mas o mais importante é dizer que eu agradeço muito essa trajetória, esse reconhecimento. É muito importante a gente fazer o que a gente faz. É muito importante ser artista periférico neste país, neste momento, em todos os momentos, na verdade. Então é muito importante o que a gente está fazendo aqui, porque isso vai dando um lugar de a gente se conhecer, de como a gente se conheceu lá atrás, e onde a gente está chegando, e onde a gente vai chegar. Então só tenho a agradecer a você, a Ana, a Ricardo, o Ed, a Anne, a todo mundo, o Valtinho, a Vânia, que estiveram comigo lá no Despertar, e demais, Zé, Pedro, Pedrinho, todo mundo que fez, faz e vai fazer muita parte dessa história aí junto com a gente. Vida longa ao Pauliceia e vida longa às artes. Eloísa Santola. Johnny. Eloísa também foi um presente, que eu conheci graças ao Ed Santola, que nos ajudou bastante também. Então ela merece ser homenageada também. Pode falar? Bom, não faço ideia do que falar. Eu sei que eu estou em tudo que o Ed está, ele me intromete, diferente de onde for. E o Pauliceia foi uma delas. Ele perguntou se eu estava de bobeira. Não estava, mas fiquei para ele. Aí no dia deu tudo certo, graças a Deus. Também deu certo o filme do Paulo. Parabéns, eu gostei para caramba. Assisti milhares de vezes, não foram uma. Foi sem querer. E eu espero que vocês cresçam muito e muito ao longo do tempo também, porque vocês merecem. São atores muito bons. Você, Ricardo, gente boa para caramba. A Jalu, o Paulo, são dignos, dignos mesmo. Parabéns mesmo. E eu agradeço por isso. Johnny. Josiane Mangabeira de Abreu. Uma das melhores fotógrafas desse país. A Josi, a gente se conheceu em outro coletivo, mais de 10 anos, não é, Josi? No dom de confabular, muito mais de 10 anos, uns 20 anos atrás. Vamos colocar... Denuncia, não. Mais que 20 anos? Não. E aí, o Destino nos voltou, nos apresenta novamente, estamos aqui hoje. Pois é, não é? Eu lembro quando eu te conheci lá no Céu São Carlos, em 2007, quando eu entrei no Levanta, numa semana de junho, e, na outra semana, eu entrei no seu coletivo, que era o dom de confabular. Então, tem bastante tempo mesmo. Já passei dos 20, já, Ricardo. Muito tempo. Então, aí passou muito tempo, a gente ficou sem se falar, por questões da vida mesmo, seguir por outros caminhos, mas sempre acompanhei as suas coisas e achei que você avançou muito. Vários projetos, vários filmes, eu fico muito feliz por você. E a gente se reencontrou agora através do Ed, isso é muito positivo. Só desejar coisas boas, muita prosperidade em tudo que você colocar as mãos. E tudo de bom sempre, fico muito feliz de estar nesse momento tão importante para você. E ter essa homenagem, ter essa gratificação, fico muito feliz. Muito agradecido. Cristina Silva. Não veio. Não? Vou pôr para cá. Diego Queiroz. Não chegou ainda. Ainda não chegou. Elias Sizus. Ah, consegui falar. Acertei. Acertei. Sizus, que lindo. O pai vai representar o Elias. O Elias também foi uma pessoa que contribuiu muito com o nosso projeto e merecia um certificado. São quantos filmes ao todo, Paulo? Não vou lembrar de cor agora. São seis ou sete. Foram os curtos, enfim. Bastante gente trabalhando. Tiago Correia de Oliveira. Não veio? Fernanda Belo Menezes Ferreira. Vou cobrar para mandar para o Sedex, hein, gente? Do Rap. Não veio também. Lucas Amâncio do Nascimento. Não veio também. Vou aumentar o preço. Maria Lourdes Bastos de Oliveira. Eu estou parecendo enfermeira aclamando o paciente lá no SUS. Elas são dois também, né? Qualquer. Deixa eu procurar aqui. A Amy Bolli que me apresentou foi a Vânia, né? E aí é um presidente também do destino, né, que chegou até mim. Estou aqui. Espero não ter te decepcionado. Viu, Vânia? Obrigada. Um é pelas horas do trabalho que você teve e o outro pela participação na cultura popular brasileira ou na cultura brasileira. Richard Vitor da Silva Chagas. Não veio também. Caroline Gomes de Almeida Silva. Paulo? A Caroline, eu a conheci no primeiro longa que eu fiz, que me apresentou, foi a Nailá, inclusive, no Rua 2, precisa de uma personagem. Então, ela se integrou e não saiu mais. Apesar que, com o destino, com o tempo, com outros caminhos que ela seguiu, não pude estar com a gente aqui hoje. Então, a mãe representa ela. Gente, obrigada. Boa tarde. Só tenho a agradecer. É uma honra muito grande estar aqui representando a Caroline. Uma honra muito grande fazer parte disso aqui também. Muito emoção, que até fiquei presa na cadeira. Eu vim de Bertioga, de longe, saí de lá, era às sete horas da manhã para estar aqui, esse horário. Foi muito bom. Eu agradeço ao Ed, que é uma amiga da gente, a Josi, a Nailá, que eu amo muito vocês. Gratidão por tudo e muito sucesso. E eu quero que minha filha te conheça, que ela é uma excelente cantora. Obrigada, gente. Cauê Bonifácio. Não veio também. Sim, Vânia, recebeu pelo Cauê. Cauê também foi um amigo meu que eu conheci no projeto e me ajudou a assinar um diretor também. Obrigada. 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 Melissa Brachini Bueno. Volta aqui, Vânia. Sua neta, não é? Quando eu estava no outro, eu não fui de mim. Gente, a Vânia é a melhor. Nailá Fontes de Jesus Félix. Nailá, conto das estações. A Nailá é a melhor. Nossa delegada. Nossa fada. A Nailá foi um presente que eu ganhei lá no SESI, não é, Nailá? Lembra? Lembro. E depois daquilo, a gente foi de outro coletivo, que não deu certo, até nasceu Pauliceia. A Nailá também fez parte da Fundação Pauliceia, no dia 3 de dezembro de 2013, lá no São Carlos. Lembra disso? Era eu, você, o Felipe e o Eric. Lembro. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito honrado e feliz. Parabéns, Pauliceia, a todos da equipe vigente e anteriores, e todas as participações. Muito bacana essa homenagem às pessoas, não é? dos bastidores, de frente, que todas as peças são importantes para a produção de arte, que é essencial para a vida e super necessária. E eu fico muito honrada, que bem contente, gratidão por ter participado, desde a fundação do Pauliceia, algumas montagens. E que bom saber que vocês estão continuando filmes fortes, maravilhosos, que venham muito mais produções audiovisuais e artísticas que são necessárias para São Paulo e para o Brasil. Gratidão, Paulo, gratidão pessoal, todos mesmos, que é muito bacana isso. Ana, Ricardo, muito obrigada a todos. E estar aqui também. Não tenho nem o que falar, não tenho palavras, sou muito feliz. Obrigada, Paulo. Núbia Maria Fontes da Silva. O Ed vai receber. Quer falar com ela? É a minha cunhada, viu? Nova cunhada e... Núbia, não sei onde está filmando. Peguei para você, viu? Depois eu te dou. Gostaríamos de chamar aqui... Alerson da Costa Pereira. Até eu faço ru, gente. O Alerson também foi um presente, graças à Anne que me apresentou. Tem dois certificados aqui, um pela participação do projeto, que você ganha como horas, e o outro por fazer parte da cultura nacional brasileira. Bom, eu fui chamado há pouco tempo, não tenho muita experiência nisso, mas queria agradecer ao Paulo, à Anne, ao Ed, a Ana, Ricardo, o Pedro também, que não está aqui. Acho que não, não está não. Não só por ter me convidado para esse trabalho, foi incrível, de todos os jovens, trabalhos que eu já fiz, esse foi o melhor. Foi incrível participar disso, mas pelo carinho, eles me acolheram de um jeito, me abraçaram de um jeito, foi incrível, são pessoas incríveis. E vocês merecem tudo do melhor. Todo o sucesso do mundo para vocês. São pessoas incríveis, de verdade. Eu desejo todo o sucesso para eles. Muito obrigado. Gostaria de chamar aqui na frente a nossa Angelina Jolie brasileira, Ana... Anne Almeida. A Anne foi um presente do destino. A N foi um presente do destino. A N foi um presente do destino. Ela foi lá só para poder curiar. E hoje está aí firme e forte e não sai nunca mais, eu espero. Nem adianta. Não saio, gente. Fiquei o pé aqui, vou ficar para sempre. Até porque aqui, querendo ou não, se tornou uma família. Tanto assuntos pessoais, profissionais, crescemos juntos e vamos crescer mais. Obrigada a todos por vir. Edson Santola. Ed Santola. A gente só descobre o nome verdadeiro do amigo depois que ele começa a receber o certificado. Porque, para mim, é Ed e sempre vai ser Ed. O negócio de Edson é meio complicado. O Ed Santola também foi um presente do destino, que a gente se conheceu por acaso. Ele ainda assistia as opções do filme, dos filmes. E acabou participando no Desperto do Tietê como figurinista, que criou o guardião, foi o Ed. E acabou fazendo o papel do Fábio também. Está aqui até hoje. Graças a ele, acho que muita coisa aconteceu também. Aproveitando que o Ed está aqui, Eduardo Santola. Já aproveito e pego dele. Senhor... Não, Ed, tem que falar. Eu vou ser breve, prometo. A família é muito grande, é muito Santola. Bom, é claro que, para falar tudo o que eu tenho para dizer sobre o Pauliceia, sobre os projetos, uma vida é pouco para dizer. Mas, enfim, eu nunca mencionei como eu entrei no Pauliceia de verdade. Eu já conhecia os trabalhos do Paulo, eu era vivo ainda. E eu conhecia, sim, mas de longe. Eu sempre assistia tudo. Ele era até meio tosco. Eu falava, eu quero esse filme, mas depois te dou. Nossa, humildade zero. Estou brincando. Foi a Carol, a Carol Londo. Ela que me convidou, que ela via que eu participava de teatro e falou, olha, você gosta de cinema, de fazer videoclipes. Ele falou, vou te apresentar o Paulo. Eu já conheci ele, só de vista. Aí eu participei do Consul das Estações, que eu vi a linda Naila atuando, mas eu não lembro, o Guto, o Zé Alberto, entre outros. E, a partir dali, o Paulo, acho que não sei se ele falou, acho que esse cara tem um pouco de talento, ou sei lá, alguma coisa dá para ele fazer. Aí, do nada, ele chamou para fazer uma oficina de cinema, me indicou para alguns cursos, inclusive na USP, graças a ele, a indicação dele, eu consegui entrar, eu passei, me formei pela USP. Não esperava, foi um grande presente. Enfim, só tenho que agradecer. Participei do Espertar do Tietê, adorei, ao lado do Valtinho, da Vânia, do Guto. Não sei de todos que estão, mas, enfim, é um elenco maravilhoso. A Naila, fantástica. Adorei assaltar ela, colocar a faca no pescoço dela, admitirinha. Tenho o que contar nessas histórias. Aí, nisso, a gente foi crescendo, foi criando forma. O recente trabalho, que eu amei, de paixão, isso aqui é para a vida, para a vida. E uma coisa que eu vou falar, só para resumir, para finalizar. A música do Léo, eu acho a música, na minha opinião, a música brasileira, não é que eu sou gringo, mas eu gosto mais de música gringa, mas a música brasileira que eu mais gosto, que eu vi até hoje, é dele. A gente fala isso para ele, acho que ele deve estar até calejado de ouvir isso, falar que saco esse Ed, não é? Mas imagina você gostar de uma música, amar uma música de paixão, tudo, arranjo, letra, voz, enfim, todo o conjunto dela, e fazer parte dela um pouquinho, seja no clipe, seja no filme. Então, não tem preço. É um presente, a gratidão é tão grande que eu consigo degustar ela sem fim. Cada vez que eu ouço o clipe, a emoção é a mesma. Enfim, só tenho que agradecer. Gratidão, Paulo, gratidão a todos aqui. É isso aí, sucesso para todos nós. Ed, aproveitando a sua presença, eu quero que você certifique o nosso diretor Paulo Camargo, por favor. Eu estou dando dois certificados aqui. Um é por homenagem à cultura, o trabalho que você presta, e outro é porque você trabalhou com a gente. É tipo... Se um dia você fazer uma entrevista, você pode usar isso como portfólio, se você tirar a DRT ou coisa do tipo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a todos também, mas... Já falei demais hoje, deixar para as pessoas falar isso também. Mas, enfim... Como que eu posso falar? Foi grandioso estar com vocês, não pode ser... Não, me batei só fazer isso. Bom, foi bacana. Eu gostei muito desse projeto, eu acho que foi o primeiro passo para que nós conseguimos fazer algo independente, com muito apoio, sem edital nenhum. Não teve um edital, teve apoio. Isso acho que ajudou bastante a gente pensar que um longa-metragem, feito com carinho, com dedicação de todo mundo, funcionou bastante. Quero chamar aqui na frente o senhor Ricardo Cardoso. Paulo, vem cá. Não é isso que fala? Ricardo, Ricardo, não é Ricardo? O rapaz da... Final de Semana Cultural, não é Ricardo? Que lá atrás nos conhecemos, não é Ricardo? Bom, eu sou grato, Paulo, pelo certificado, guardo com muito carinho tudo o que eu ganho. Eu acho que é a recompensa de um trabalho. Eu, desde garoto, sempre gostei muito de estar envolvido na questão da cultura. Então, comecei na igreja, no salão... Não na igreja rezando, mas no salão da igreja, junto com o pessoal, tocando violão, cantando, lendo poesias. E isso desde criança. Pintura, as artes. Eu conheci o Paulo, eu fui convidado para o projeto Final de Semana Cultural. Era um projeto do VAI, foi feito na Escola Condensa Filomeno Matarazzo. E eu conheci o Paulo em uma exposição. E achei ele muito interessante, porque, de início, ele se propôs a ajudar a montar a exposição, a tomar conta, a orientar as pessoas para visitar a exposição. e falei, esse menino... Ele já era maior que eu, mas eu falei, esse menino tem futuro. É uma pessoa que está, de fato, com vontade, com sonho. E é aquilo que a Ana falou. Quando o Paulo falou para nós que queria fazer documentário do bairro, eu falei, Paulo, vá em frente. Porque um dia eu recebi esse conselho, faz o que você gosta. Independente de outro trabalho que você tenha, mas faça aquilo que você sonha. E o Paulo, para mim, é um vencedor. E todos que participaram desses projetos, desses filmes, acho que são sete, não sei. Ele resgata um pouco a história do bairro, a lenda. Então, ele não deixou morrer as lendas lá de Hermelino Matarazzo, porque os jovens vão crescendo, tudo, eles perdem a história do bairro. E o Paulo retratou isso em filme. Então, coisas que eu escutava quando era criança das histórias do bairro, o Paulo resgatou isso no Tietê e em outros. Então, muito obrigado. Parabéns a todos que participaram com o Paulo em todos os filmes. Vocês estão de parabéns. Todos são maravilhosos. Eu acho que é uma grande família. Obrigado. Quero chamar aqui na frente Leonardo Santos Cruz. Dá vontade de cantar, mas vou estragar a reunião, não dá certo. O nosso presente do filme, o Leo Cruz. Gente, estou muito feliz. Obrigado mesmo pelo reconhecimento. Eu estou conhecendo vocês agora, é o primeiro projeto, espero estar em mais trabalhos também juntos. A gente já te ama, não é? E eu já absorvi a energia das pessoas que já conhecem vocês, principalmente o Pauliceia em si, há mais tempo, que há uma gratidão genuína do trabalho que vocês fazem juntos, pelas pessoas que vocês são, por abraçar as ideias, a criatividade, arregaçar as mangas e ir para cima, independente do que for. Então, parabéns por esse trabalho. Vocês merecem muito e eu quero ver vocês daqui a alguns anos no Oscar em Hollywood. É isso. Quero chamar aqui na frente nossa querida bibliotecária, incentivadora cultural, agitadora, a pessoa mais animada desse Brasil, escritora Ana Lúcia Lopes Meira. A Ana Lúcia foi um presente que conheci no Saraus, e é maravilhosa essa mulher, ela merece todo o reconhecimento que ela tem. Muita emoção estar aqui presente, conheci o Paulo em vários saraus, a Ana, o Ricardo, a Grafira, a Cris, enfim, muita gente. O sarau é maravilhoso e tendo essa oportunidade também, agora com o audiovisual, então, divino. Eu agradeço muito por estar aqui, por conhecer o coletivo, que eu acredito também que é uma família, e também queria deixar aqui que me homenagem à querida Thaís Matarazzo. Meu coração dói de não vê-la, mas eu sei que ela está presente aqui, com muita energia e força. E agradecer também à minha família, ao meu querido amado, e se não fosse o Paulo ali, talvez eu não conseguiria participar de tantas na vida cultural tão ativa. A gente precisa de parceria, além de amor, parceria. Obrigada. Quero chamar a nossa escritora, poetisa, palhaça, nossa querida Glafira Menezes Corti. A Glafira, eu a conheci na FLEP. Foi na FLEP que a gente se conhece, mas estamos até hoje aqui. Muito obrigada, Paulo. É uma honra estar aqui no meio de todos vocês. Eu acho que a arte acalma a alma e ela enriquece a vida da gente. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu sou uma catadora de palavras e eu trouxe aqui uma mensagem para vocês. eu gostaria de ler. Natal, festança para o Cristo Menino, que traz o mesmo recado, sempre modificado pela esperança de que fiquemos mais atentos na tolerância, no respeito aos pequenos, aos idosos, mais compreensão, no uso do tempo que corre e atordoa, na sensibilidade de ouvir e aceitar a diferença que há na percepção do irmão. Que assim o entendimento haverá e o novo ano novo de paz nascerá para os que juntos elevarem seus braços modificadores sociais a favor do milagre da vida plena e abundante para todas as criaturas do Pai Criador crescerem no amor ao próximo e assim mesmo um feliz Natal e um ano novo, novo em tudo para todos nós. Obrigada. Eu quero chamar aqui na frente uma pessoa incrível, muito talentosa. Paulo, eu mesma, com licença. A Ana Jalô também foi outro presente que eu conheci, e hoje estamos aqui. Eu não vou falar, porque eu já estou falando ali. Nesse momento, agora, eu gostaria de chamar aqui à frente Ricardo Cardoso, Cris, Glafira e à nossa querida Ana Lúcia. Por favor, fica aqui, por lá do Paulo. nós fazemos parte do coletivo São Paulo de Literatura, parceiro do coletivo Pauliceia. Tanto o Ricardo quanto eu temos a honra de sermos membros dos dois coletivos. O coletivo São Paulo de Literatura, ele foi fundado pela Thais Mataraz por nós no intuito de levar a cultura e a literatura. A Thais Mataraz o Paulo a considera a madrinha do coletivo Pauliceia por todo incentivo, por acreditar nas artes. A Thais é uma pessoa que ela abre portas, ela gera esperança. Hoje é um momento de alegria, pois nós estamos aqui realizando sonhos. Infelizmente, ela não pode estar presente. E, nesse momento, eu gostaria que o nosso coletivo recebesse o certificado do Gilberto Canteiro, pai dela, que está com ela, da editora Matarazzo, que os livros do Paulo sempre foram publicados pela editora Matarazzo, o certificado da Thais, e o certificado do nosso coletivo. E essa transmissão está sendo feita agora pelas redes sociais da Câmara. E nós gostaríamos de dizer, Thais, que todos nós aqui te amamos muito. Somos muito gratos por tudo que você tem feito por nós, pela literatura, pelas crianças, por todos os sonhos, por todas as sementes que foram plantadas no seu jardim e que viraram flores. Escritores, escrevedores, como a gente brinca, que tinham apenas sonhos ou também não tinham sonhos, achavam que deveriam ficar na gaveta. e a Thais sempre falava, vamos publicar, vamos fazer, vamos acontecer. Você sempre ouvindo dela uma palavra de alegria, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Mesmo quando você tivesse todos os argumentos para aquilo não acontecer, ela te dava todos os argumentos contrários, que aquilo iria acontecer. Então, nesse momento de alegria e gratidão, que é um dos títulos do livro dela, por toda essa amizade de todos nós a ela, ao Coletivo São Paulo de Literatura, ao Coletivo Paulo de Séia, eu peço uma salva de palmas e emanamos o nosso amor a ela agora. Quero chamar agora... O Coletivo Paulo de Séia é todo mundo, nós tiramos fotos segurando o certificado. E quero dizer que o Paulo, nesse momento, ele começou a confeccionar livros artesanais e o Paulo, hoje, ele está montando a editora dele para poder publicar os próprios livros artesanais capa dura Paulo, seu certificado. Ed, por favor, só aqui o Coletivo e fale um pouquinho para a gente do seu novo projeto, por favor. Como eu falei, o Paulo de Séia, ele só está aqui hoje graças a todos vocês aqui. O Paulo de Séia existe porque vocês fizeram parte dele, vocês estão aqui. O Paulo de Séia, na verdade, ele constituiu tudo o que ele tem hoje graças a cada contribuição de cada um de vocês. Sem vocês, o Paulo de Séia jamais existiria. Jamais. Agradeço a Nailá por estar lá atrás, nossa história, Nailá. Naquele céu, nove horas da noite, e a gente sentado junto, qual vai ser o nome do coletivo? Falei, não sei. Criando os logos, imaginando coisas, e a gente tem que começar uma peça juntos. O que que Nailá vinha? Isso aqui, por favor, Nailá, vem aqui com a gente. Você que fez parte da fundação da história. O Guso também. A gente fez isso acontecer. Eu lembro que foi uma sexta-feira à noite. Nasceu em uma sexta-feira à 13. 13 sempre dá sorte. Nasceu em uma sexta-feira à 13, em 2013. E eu lembro que a gente fez uma peça que a gente imaginava aquela história. Vamos fazer uma peça de teatro para começar a nossa vida. Era eu, você, o Felipe e o Eric, que, infelizmente, eles não puderam continuar porque seguiram outros caminhos da vida. E eu lembro que foi realmente isso. Que a gente falou vamos tentar o vai. Vamos tentar. Será que a gente ganha? A gente começando agora. Lembra disso? Com que filme? Você tem algum filme, Paulo? Tenho? Tenho Rua 2. Será que vai dar certo? Não sei. Vamos tentar? A gente foi naquela ideia. Vamos tentar. Vamos fazer essa peça de teatro. Vai dar certo. Eu lembro que a gente disse que foi aprovado. A gente parou a peça e não voltamos atrás mais. E foi dali, então, naquele dia em diante, as coisas começaram a acontecer. A gente fizemos o Rua 2. Chamei o Guto para fazer o Romão do bar, que também foi presente. Nos arteanos, só que nos arteanos não faziam parte do Pauliceia. A gente fazia um experimento fora do Pauliceia. Era um experimento cultural, que a gente chama isso. Não foi parte do Pauliceia. Então, eu lembro que o Guto também estava com aquela incentiva. Vamos fazer, vamos fazer. Era tudo aquilo aqui. Vamos fazer com amor, com carinho, o que importava. E eu acho que isso que fez o Pauliceia crescer. Também tem o Pedro Henrique, que não pôde estar hoje aqui também, inclusive por causa de trabalho, que também fez parte do Pauliceia, que em 2014 foi apenas uma exibição do Rua 2. Eu lembro até hoje, do Rua 2, que ele estava assistindo com plateia. E a gente fazia um curta. Eu lembro desse dia. Você se lembra, Nayela? A gente foi gravando um curta com ele. A gente levou um telefonema. Oi? O Ruínas. A gente levou um telefonema. É, quase tomei um tiro por causa de vocês. Sério, gente? Isso foi antes. Foi lá em um curta, lá em Ruínas. E aí eu lembro desse dia, Nayela, que nós, eu e você, nós, recebemos um telefonema. Vocês vão receber um prêmio com o melhor filme da Zona Leste. Lembra disso? A gente falou, a gente grava, a gente comemora. Porque a gente travou naquele dia. E, a partir daquele dia, a gente falou assim, nossa, foi um caminho dado. Em 2015, a gente falou outro de Itaú, o VAI. Fomos aprovados. Em 2016, fomos aprovados. Em 2017, a gente conseguiu ser aprovados. Em 2018, em 2019, também não fomos aprovados. Não, em 2019, com o Despertar do Tietê, com o VAI. E todos vocês não sabem aqui, nós três sabemos, uma revelação para vocês agora, a gente foi novamente aprovado pelos múltiplos linguagens com vidas periféricas. Vai ter vidas periféricas! Eu recebi a semana agora, a nossa notícia, que a gente foi aprovado no novo edital para fazer um longa, que a gente começa o ano que vem. Que, na verdade, nada é vidas periféricas, não seja um remake, mas uma nova reconstrução da história do Rua 2. Ou seja, a gente retorna no passado com nova esperança, com nova vontade e com agora, com nova garra, para acontecer o novo filme Rua 2, o Vidas Periféricas. Gente, agora, só uma observação aqui, vou explicar por que eu gosto do meu tiro se não ninguém vai entender nada. Vou contar a história aqui. Não, ela está rindo. Eles estavam gravando em um prédio abandonado e o prédio tinha uns vidros e estavam com a pessoa, pegaram um pedaço de papelão, passaram a fita adesiva preta para poder fazer que era uma arma. E os meninos estavam gravando e o Ricardo e nós saímos para tomar um café. A gente está voltando e vem dois policiais, uma policial feminina com a arma encostada na parede e eu nem me liguei. Daqui a pouco ela olha que tinha o vidrinho quebrado, ela olha assim, ela já saca a arma e eu... Não, enfim, na frente da mulher. Não, é um filme, pelo amor de Deus, eles estão gravando o filme. Você é louca de entrar na frente da minha arma? Você quer morrer? E aí foi lá explicar para o policial que era uma gravação e aquilo lá era um pedaço de papelão enrolado na fita isolante que não tinha nada a ver com nada. Isso da outro filme. Foi lá no São Germilinho. Eu morri mesmo. O Beto, o Betão. Paulo, chegou mais alguém cujo nome está aqui, que eu esqueci. Não, acho que não. Então, dando prosseguimento ao troféu, não é? Isso. Agora vamos lá. Da próxima vez eu que vou. Paulo, por favor, quais são as notificações, certificadas de fotografia. Só tenho certificado de fotografia aqui. Estou aqui, vai ser com uma tela, então, eu vou tirar o altinho lá. Qual o quê? Não, não vai ficar. Agora, vou tirar o altinho lá. Está com uma tela. Está. Agora o troféu. Achei. Achei. Olha. Vamos agora ao troféu Pauliceia, pela produção do filme Chama Gêmeas. Segue, então, o Oscar Pauliceia. Mas, gente, está chique. Vamos combinar? Para essa premiação, convidamos o Paulo para entregar, que já está aqui. Chamamos a atriz coadjuvante, Érica Lúcia. E Ana... Só eu. Esse aqui é seu. Nossa, obrigada. Obrigada. Um abração. Obrigada, diretor. E a Ana, de boa. Gente, obrigada. Muito obrigada. Fala para você. Fala você que é mãe, primeiro. Eu morri. Eu cuidei dela. Pronto. Pronto. Atores coadjuvantes. Arlerson Costa e Ricardo Cardoso. Obrigada. Obrigada. Ele está tímido. Eu também falo muito, né, Paulo? Mas, assim, para mim, foi uma surpresa, né? Porque alguma cena só que eu conhecia, né? As que eu estava participando. E depois veio aquele dia, ele montado, aquele filme inteirinho. A trilha sonora, nem me fala, né? Nossa, maravilhosa. Assim, casou direitinho, né? E deu uma emoção no filme, sabe? A música, quando eu escutei, quando eles compartilharam para que a gente escutasse, eu falei, nossa. Eu acreditava que tinha sido feita para o filme, né? Depois que eu fiquei sabendo da história. Então, assim, tudo foi uma surpresa. No dia lá que o Paulo apresentou o filme, foi tudo uma surpresa. O filme, a música, né? Que casou. Eu achava que tinha sido feita para o filme. E, assim, a atuação, né? Nossa. A atuação do padre. Eu acho que a atuação deles, de todos, foi muito boa. Eu fico muito feliz de ter participado. É isso. É isso. Melhor fotografia. Pedro Henrique, não pôde vir porque está trabalhando. Melhor trilha sonora original, Rafael Silva. Rafael Silva. Oscar Go To. Gente, isso aqui vale muito, Oscar da Periferia. Vocês estão pensando o quê? Isso aqui eu queria levar muito para casa. Perfeito, perfeito. Obrigado, família. Gente, foi um trabalho muito, muito gostoso de fazer. Foi um trabalho bem divertido. A melhor parte é que você vê o filme em cortes, em pílulas, você não faz ideia do que vai virar no final. Mas, assim, baseado em todos os trabalhos que a gente vem fazendo junto com o Paulo e o Céu, é fantástico, Paulo, fantástico. Você é gravado para regravar o filme agora hoje? Estou animado para caramba com isso. Eu vou fazer e começar hoje em casa. Vou começar a gravar hoje. Já estou sabendo, já sei qual é a trilha, já vou gravar hoje. Vou regravar tudo, você vai ver. Vai ficar bonito. Vai ser o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida. Porque o Paulo e o Céu merecem. Melhor músico original pela trilha sonora de uma vida. Léo Cruz! Começa no Paulicéia e acaba no Grêmio latino. Te preparo, hein? Olha só, eu imaginei. Viva a arte independente, gente. Um trabalho independente, um trabalho independente. É isso, acreditem. Quero agradecer a minha família. Meu tio Carlos está representando aqui. Te amo muito, cara. Obrigado por estar aqui. E é isso. Obrigado, gente. Melhor atriz, Eine Almeida. Melhor ator e figurino, Ed Santola. Ed, Ed. Ed, Ed. Ed, permaneça, permaneça. Vou deixar você sentar. Ele está sentando, não é? Pode sentar. Chama à frente o Ed para entregar o próximo Torféu. Melhor filme. Paulo Camargo. Melhor filme, Chama Gêmeas. Chama Gêmeas. Obrigado a todos. Olha, o pessoal fala que eu normalmente alugo as pessoas. Alugo mesmo, gente. Alugo, impresso e tal. Como chegou mais pessoas aqui, a gente está falando da trilha, da trilha, da trilha. Eu quero chamar o Léo mais uma vez. Para a gente encerrar com a chave de ouro e depois... Não, espera aí, falta só mais uma entrega. A gente fez uma classificação remanescente do filme também O Despertar do Tietê. Tivemos uma votação de última hora. E tem mais uma pessoa também para receber um troféu. Valtinho Lopes. Valtinho! Merece, Valtinho. Despertar foi show. Dá para ele. Discurso. E não é só obrigado e tchau, tchau, não. É do Departado Chepê. Cara, eu... Fiquei sem palavras agora. Isso aqui nada mais é do que a coroação de muita entrega por tantos trabalhos que a gente faz pela vida. é o reconhecimento, é o apoio da família, é muita coisa envolvida. E eu só tenho a agradecer à Pauliceia pelo presente que me foi dado. E esse vai ficar em um lugar muito especial na minha casa. Muito obrigado. Gratidão sempre. Obrigado mesmo. Tem mais um prêmio aqui. E eu quero que o Paulo fale dele, para quem que é, por que que é. Por favor, depois as meninas entregam. Então, é isso. É medalha. Eu queria chamar aqui novamente a Anne, o Ed, por gentileza. Pode vir aqui na frente. Eu tenho um carinho muito especial para uma pessoa que me mostrou o que é literatura. Eu achava que livros não eram para gente da periferia, não era para a gente. Eu sempre achava que livros, quem fazia livros, era alguém que tinha poder aquisitivo ou pessoas muito reconhecidas. Mas essa pessoa falou assim, não, Paulo, não é isso. Você está equivocado com a sua opinião. Você está equivocado porque a literatura é para todos. E ela me fez possivelmente acreditar nesse sonho de fazer o meu primeiro livro, chamado Animais e o Pequeno, lá em 2016. Essa pessoa que me trouxe a esperança de acreditar na literatura, que é possível publicar um livro, sim. E hoje eu tenho a editora Pauliceia graças a ela, a Thais Matarazzo. E eu queria falar um pouco que nós três aqui, que tivemos essa oportunidade de formar a nossa editora, a editora Pauliceia, que ela merece isso aqui como uma gratidão por tudo que fez por nós três, por nós quatro. Inclusive o Pedro, que eu queria falar dele também, agradecer por eles terem feito parte do Pauliceia, que ele não faz mais parte também. E o que vocês fazem do Pedro, fazem da Thais também. Complicado. Como todos sabem, todo projeto independente tem seus altos e baixos. E, particularmente esse, foi complicado, gente. Ficamos 12 horas presos dentro do ônibus, só para ir para o Rio, para gravar uma cena. Uma única cena. Mais 12 horas para voltar. Então, já viu que teve tempo para todo mundo ficar juntinho ali no particular. Então, todo mundo se conheceu, soube lidar com seus demônios pessoais. Desculpe pela palavra. E, honestamente, eu vejo claramente tanto o meu crescimento como o crescimento de cada um deles. E tudo graças a ler mais, a ter influências, ter pessoas que te incentivam a ser melhor. E isso eu aprendi vendo o trabalho de vocês, vendo os trabalhos antigos do Pauliceia, e vendo como vocês trabalham. Tanto é que eu comentei com o Valtinho hoje que uma coisa que eu levei para a minha vida profissional, como me comportar dentro de um set, eu aprendi com ele. Então, muito, muito obrigada a todos. Obrigada pela parceria do Pedro. Ele não pôde vir. Mas o resultado final, querendo ou não, gente, a gente pode estar lá gravando, mas a edição, a trilha sonora faz total diferença. Tanto é que a sua música... Cara, perfeita. Perfeita, sério. Olha, é a melhor que eu estou ouvindo ultimamente. Muito obrigada. Realmente, esse filme foi... Tivemos bastante aventuras e desventuras. Ficamos ilhados no Rio de Janeiro, no Paraty. Só que eu acho que eu devo ter um síndrome de Estocolmo, porque a gente sofreu tanto e eu sinto falta na gravação. Foi a primeira história, o Amaré, que quase ninguém entendeu, porque a gente quis retratar uma visão poética, o diretor, sem linguagem. Algo mais de expressão, algo mais de sinais. O povo não gostou muito, mas vou falar, é a nossa favorita, e a gente quase perde a vida por essa produção. Para falar sobre o Pedro e a Thaís. Então, o Pedro, se você já estiver nos ouvindo, não sei se ele está assistindo, acho que não, porque o Pedro é um menino que eu falei que eu queria ter um filho, ter ele como filho, mas depois que eu conheci ele, eu falei, não, melhor não. Ele é muito genioso, mas o menino tem um talento que é fora do comum. Ele tem, assim, ele está muito à frente. E eu sou da Idade Média, eu nem gosto de celular. O meu celular é... Nem sei quantos gigas, nem sei se tem gigas. Enfim, a gente tem esse meio choquezinho. O que ele está lá na frente, eu estou bem atrás. Mas o menino tem um talento grandioso. Isso aconteceu também graças a ele. A gente deve muito a ele. A fotografia, lamento ele ter saído, independente de qualquer coisa, dos demônios, como ela mencionou, o que importa é o trabalho e o resultado. E sucesso para o Pedro. Tenho certeza que ele vai muito longe pelo talento dele. E acredito que todo mundo aqui reconhece. Todo mundo já sabe como o menino tem essa garra. Sobre a nossa Thais, essa linda dama da arte, não tem nem o que expressar, porque você olha para ela, você já vê, ela emana a arte, ela emana a beleza, ela emana a pureza da essência do que é poético. Ela não precisa nem escrever, só a presença dela. Ela está passando um momento difícil na questão de saúde, e tenho certeza que cada um aqui poderia estar vibrando para a melhora dela, para a recuperação dela. Ela tem um legado muito lindo que deixou para a gente, e trouxemos um símbolo, como gratidão desse legado, gratidão por ela ter sido uma grande ninfa para nós, uma grande musa inspiradora também. Então trouxemos um símbolo, uma medalha como gratidão, e reconhecimento pelo grande legado que ela nos deixa, nos deixa assim, que ela tem muito mais a produzir, mas ela já deixou tanta coisa boa, e isso é o mínimo, isso é só um símbolo de gratidão para ela. E, para encerrar, Léo. Léo, completa. Completa. Completar a música ou falar mais? A música. Com essa voz de anjo, você não precisa de acompanhamento nenhum. Cantar ela inteira? Gente, vocês estão me colocando na parede, hein, gente? As pessoas aqui merecem. Colocar um cantor à capela, na frente das pessoas, assim, pertinho. Nós merecemos. Olha, gente. Ah, meu Deus do céu. Vocês estão me colocando... Sim. A gente mente não. Vai lá. Uma Vida. Hoje tem festa no céu Com a chegada De um anjo lindo E aqui embaixo Vestimos preto Lágrimas Num dia lindo Do jeito que sei amar Um drink na beira do mar Um simples almoço em família Com viagens pra planejar Fofocas pra te contar Chorar de rir Das suas manias Uma vida é Muito pouco pra viver com você Uma vida é Muito pouco pra viver com você Uma vida é Muito pra viver sem você Tanto mudou Quando você se foi Saudade reinou E criou um abismo Sinto tanto medo E desespero Preciso de mais um conselho O que faria no meu lugar Se nem o tempo parece curar Tudo me leva Ao teu sorriso Confesso Nem sei o que fazer Com o seu número de celular Deixo salvo Apago Só tiro dos favoritos Uma vida é Muito pouco pra viver com você Uma vida é Muito pouco pra viver com você Uma vida é Muito pra viver sem você É tão difícil De aceitar Ainda não Léo Léo A gente sabe Que essa música É muito importante pra você E ela também é importante pra nós O amor que você tem Ao cantar essa música É o amor que a gente recebe Que a gente sente Muito, muito, muito obrigado E é isso, gente Literatura Cinema Música Amizade Emoção Tudo isso é coletivo Policéia Paulo E o tempo Faz parte do processo E agradeço a todos Vocês mesmo De coração De verdade De verdade mesmo Por fazer parte disso aqui tudo Não tenho mais nada a dizer Obrigado Nós pedimos 2023 Já estou com comichão Com coceira E vamos tirar foto Ó Os mais altos Podem ficar aqui atrás E dividem Gente, a gente Fala mesmo Ó Fala mesmo Pra trás Gente, vamos para a foto coletiva Depois a gente vai para o Instituto Ó Rodrigo, Giovanna Vem, gente Todo mundo que está aí Todo mundo Vem Paulo O grande aqui atrás Os grandes aqui atrás Os grandes Os grandes Os grandes Os grandes Os grandes Os grandes Os pequenininhos Os grandes 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 Obrigada. Obrigada.